Olá minha gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma notícia excelente que foi publicada recentemente a respeito dos melhores municípios para você instalar seus negócios na área industrial. Entre os 326 municípios brasileiros mais populosos, acima de 100 mil habitantes, Igarassu é o quinto melhor lugar para você instalar sua empresa. Graças ao trabalho desenvolvido, a preparação da nossa cidade para o futuro e alguns aspectos. Quatro eixos foram fundamentais para isso. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, capital humano e infraestrutura. O investimento feito na preparação da nossa gente, nas condições para que o empreendedor venha para Igarassu, o acolhimento do empreendedor foram fundamentais para que Igarassu ocupasse esse espaço. Portanto, eu fico muito feliz, muito satisfeito que ao longo desse período que nós estivemos como prefeito do município, preparamos a nossa cidade para o futuro. E agora, como presidente da Agência de Desenvolvimento de Igarassu, nós vamos poder, se Deus quiser, receber as empresas para gerar mais emprego, mais oportunidade para a nossa gente. Compartilhar notícias boas num momento como esse é extremamente importante. É uma prova de que o trabalho bem feito, de que o trabalho sério dá resultado. Igarassu vai seguir em frente. Igarassu é a cidade do futuro. Nós temos certeza absoluta disso. Por isso, eu quero compartilhar com todos vocês essa notícia. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.